Galera, galera, a gente estava aqui indo para o mercado e a gente notou que tem um carro que está fazendo o mesmo caminho que a gente está fazendo. A gente já está meio tenso porque... Estou tentando ir para um lado, para o outro, até que a pista do meio, ele continua seguindo a gente. Gente, a gente está meio tenso porque o mago falou que estava espionando a gente o tempo todo. Então a gente já não sabe se isso é coisa da nossa cabeça ou se realmente a pessoa está seguindo a gente. Eu vou tentar virar aqui bem discretamente, não mostrar que eu estou filmando e mostrar para vocês, gente. Olha isso. Espera aí, vou virar aqui. Galera, galera, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é aquele carro branco lá atrás. Ficou no sinal. Ficou no sinal. Que sorte, hein, ó. Ficou no sinal. Aquele carro branco estava seguindo a gente direto, direto. Fazia curva, ele fazia. Eu acho que a gente vai conseguir despistar ele, hein, ó. Eu também acho, cara. Eu acho que a gente vai conseguir despistar. Tomara. Tomara, cara. Gente, a gente está muito aflito, porque o mago falou que está espionando a gente. Então qualquer coisa a gente já acha que é ele. Olha, está todo mundo... Ih, não acredito. Fechou para a gente também. Fechou para a gente. Fechou para a gente, gente. Não acredito. Ele vai acabar alcançando ele, não. Será? Não, a gente está com uma vantagem boa agora. É, ele está bem atrás, hein, ó. É. Será que ele vai correr muito? Estou com medo. Não sei, cara. Ai, estou com medo, gente. Olha só, a gente parou no sinal, mas eu não sei se aquele sinal abriu antes. Eu acho que abriu lá atrás, hein, ó. Ih, cara, já abriu. Já abriu, já abriu. Ele está vindo muito rápido, cara. Meu Deus, cara. Gente, não dá para ver aqui, mas eu estou vendo fora da câmera. Tem um carro vindo muito rápido, é o mesmo carro, hein, ó. Carro branco. Cara, é possível. Vou pegar aqui outra pista. Esse sinal abriu. Sai logo de uma vez. Porque, cara, tá vindo, tá vindo. Tá colocando a seta. Gente, é que eu não sei se está conseguindo mostrar aí na câmera. Mas não é esse que está vindo aqui atrás da gente. É aquele que colocou a seta ali. O que colocou a seta. Eu vou pegar essa saída aqui, Ré. Pega. Porque aqui dá para ir para os dois lados. Vamos ver para que lado ele vai. Pega, pega, pega. Não vou nem botar a seta nem nada. Eu vou entrar em cima da hora na saída. Entra aqui, entra aqui. Entrei. Entrou? Deixa eu ver. Vê se ele está vindo. Está vindo, está atrás do táxi. Está atrás do táxi. Dica, eu não estou... Eu estou meio com medo dele estar vendo. Eu estou acertada aqui na direção. Está atrás do táxi. Está atrás do táxi. Agora ele ficou bem atrás. Sumiu? Está bem atrás. Eu acho que sumiu. Sumiu. No retrovisor não estou conseguindo ver, não. Eu não estou vendo também, mas não. Mas ele entrou no mesmo caminho que a gente. Deixa eu ver. Eu acho que eu não estou vendo mais não. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Galera, eu estou achando que não foi coincidência porque ele pegou de novo o mesmo caminho que a gente. Talvez ele esteja dando essa distância aí, ó, para despistar. Pô, não é possível. Você não acha? Será? Será? Porque, assim, ele estava ali atrás do carro, gente. Não é esse primeiro. O carro fechou de novo, né? Não acredito. Agora já era. O carro fechou. Agora já era. Deixa eu virar atrás e ele vai ficar pra gente. Galera, galera, é esse carro aqui. Ele conseguiu pegar aqui e veio para trás da gente. Ele continua, hein, ó. Cara, ele não vai desistir. Esse carro está atrás da gente mesmo, cara. Está atrás da gente há muito tempo. O Rui tentou fazer aqui umas manobras. Eu não consegui pegar aqui para filmar, para tentar despistar. Pegar o próximo retorno, cara. Pega o próximo retorno. Vou pegar o próximo retorno. Dico, Dico, ele está seguindo muito, porque ele veio para a mesma pista, cara. Eu não acredito, cara. Ele está seguindo muito, Dico. Eu não consigo ver a pessoa que tem dentro. Eu não sei se o vidro reflete. Não dá para ver. Cara, depois eu vou querer muito ver na filmagem se a gente consegue ver. Porque não está dando para ver direito quem está dentro. Cara, eu estou concentrado aqui na direção. Só dá para ver que é um carro branco. Isso, entrinho. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa vai entrar. Dico, está dando seta, cara. Isso, cara. Está dando seta. Vai entrar. Vai entrar. Entrou. Entrou, cara. Veio. Entrou. Ai, meu Deus do céu, Dico. Foi complicado. Cara, eu vou pegar esse retorno aqui. Mas está tudo parado esse retorno, cara. Esse retorno é horrível. Ai, meu Deus. Abriu. 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 Vai, gente. Vai. Vai, vai, vai. Bora, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pera aí. E aí, cadê? Olha, eu não estou nem olhando o retrovisor, Rê. Estou concentrado aqui. Cara, eu estou muito tensa. Não dá para ver direito a pessoa. Não sei por quê. Está colada, gente? Está colada, hein, ó. O que é isso, cara? Vai, 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 vai. Pior é que está tudo parado, gente. Olha aqui. Está tudo parado. Caralho. As pessoas lentas no retorno. Vou dar uma acelerada. O Rui tentou fazer umas manobras. Ai, eu fiquei presa no cinto. Espera aí. Continua vindo? Continua. Está lá atrás, mas está vindo. E está passando para a nossa pista. Vamos passar para a outra. Ai, meu Deus, Igor. Estou ficando com medo. Será que é um mago mesmo? Ah, eu não sei, cara. Não faço ideia quem seja, mas... Você vai tentar... A gente está agora indo para o lado oposto e a gente estava indo. Não é possível que a pessoa esteja fazendo o mesmo zigue-zague que a gente, cara. Olha só. Você parou no sinal. Eu acho que ele está atrás daquela caminhonete preta no sinal. Está? Está? Tem um carro branco atrás da caminhonete preta. Eu não consigo ver muito bem que só tem a visão aqui do retrovisor. Ai, meu Deus. Pera aí. Deixa eu tentar virar. Pera aí, pera aí. A gente está com medo da pessoa ver que a gente está filmando e eu acho que talvez esteja tentando despistar a gente por ver que a gente está filmando. Não sei, cara. Eu já não sei se é coisa da nossa cabeça, mas está seguindo. Não está, hein? Cara, estou vendo o retrovisor. Está logo ali atrás, cara. Está um carro atrás da gente. Está vendo? Está um carro atrás da gente. Já mudei de pista várias vezes e ele continua mudando de pista também e vem vindo e vem fazendo zigue-zague. Ai, meu Deus. Você acha que ele vai perceber se eu ficar filmando? Cara, a nossa vida é bem escura, cara. Deixa eu tentar virar. Pera aí. Gente, olha só. Não para de seguir. Eu não consigo ver direito a pessoa que está dentro. Eu não sei se é por causa da luz. Eu não sei se é porque está longe. Eu não sei se o carro da pessoa tem um insufilme muito escuro. Mas olha só. Fica aqui, ó. Seguindo a gente direto. Seguindo a gente. Mentira. Mentira. Vem de novo. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se daqui eu vou conseguir mostrar quem é. Isso, cara. Tenta ver. Deixa eu tentar dar um zoom. Ai, eu pus para trás. Fica assim mesmo, meio escondido. É atrás do banco. Dico, eu não sei. Não dá para ver. Não dá para ver? Não dá, cara. Eu acho... Porque primeiro, eu acho que ele foi esperto e parou com uma distância. E segundo, parece que está refletindo o vidro. Parece que não tem ninguém. Muito esquisito. em alguma rua ali do canto da direita. Vou tentar pegar para a pista direita e entrar em alguma transversal. Tenta fazer isso, então. Tenta fazer isso. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele é muito esperto. Essa pessoa é muito esperta. Ela está dando distância, cara. Está dando distância. É muito esperta. Por que você não para aqui atrás, cara? Cara, sabe o que eu estou achando estranho? Eu não sei se é porque no celular não dá para ver direito a filmagem. Mas, cara, está parecendo que não tem ninguém no carro, cara. É isso. Não é possível. O carro está... Eu não sei. Está refletindo. Parece que só tem o banco. Eu não estou conseguindo ver nada. É isso, cara. Dico, muito estranho, cara. Eu vou virar aqui porque está muito perto. Eu estou achando que a pessoa está vendo. Eu estou achando que a pessoa está vendo. Mesmo escondida aqui atrás do banco. Espera aí, espera aí. Galera, galera. Eu sei que é um pouco arriscado, mas a gente está vendo a pessoa não está saindo da nossa cola. Rui falou que vai tentar cair aqui para... Vou tentar pegar alguma entrada doida aqui para a direita. Alguma entrada para a direita, mas sem dar seta, hein, ó. Está nos prédios, lógico, né? É, que aí, se a gente der seta, ele vai notar. Olha só, ele é muito esperto. Ele não para perto. Não para perto, de jeito nenhum. Ele para longe. E parece que se camufla no banco. Sei lá, não consigo entender nada disso, gente. É um carro branco e é tipo... Sei lá, como é que chama esse tipo de carro? É picape? Não sei. Perua? Não sei como é que chama. É um carro branco grande. É um carro branco grande. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tentar. Tomara que abra logo aqui. Dico, você acha que pode ser um mago? Você pode ser um mago. Ah, eu acho. Ele falou que está... Está espionando a gente o tempo todo. Já foi na nossa casa, já deixou coisa na casa da tua mãe. Deu-me livre. É, ele sabe o nosso carro. Ele sabe onde a gente mora. Sabe tudo nosso. Sabe tudo nosso, gente. Sabe tudo nosso, cara. Eu acho que ele está fazendo... Está acelerada e vou tentar pegar agora. A próxima direita vai estar no condomínio de prédio. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que ele ficou meio... Está tentando dar seta para vir atrás da gente. Está cheio de carro hoje na rua. Vai, vai, vai. Acho que agora você consegue. Está acelerando. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Depois desse viadutozinho aqui tem uma entrada. Vai, vai, vai. As pessoas estão devagar, cara. Preciso passar. Estou preso aqui, cara. Preciso passar. Estou nervoso, gente. Mas ele sumiu. Eu acho que ele está atrás de um carro prata. Eu acho que você conseguiu despistar. Vai, vai, vai. Eu acho que você conseguiu despistar. Não, não. Ele está preso. Ele está vindo. Ele está preso, o carro. Ele está preso, tá? Ele está vindo. Eu acho que ele está vindo. Agora eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Cadê? O ônibus do ônibus vai encobrir a gente. Vai, vai encobrir. O ônibus vai encobrir a gente. Eu estou tão tensa que eu não estou conseguindo segurar. Vai, ó. Acho que foi, hein. Vai devagar, vai devagar. Acho que foi, hein. Aqui. Vem, vem, vem para trás aí. Eu vou virar logo ali. Ai, espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Para devagar. Devagar. Eu estou tentando ver se passou direto, mas eu acho que sumiu. Sumiu. Peguei aqui. Sumiu. E aí, despistamos? Sumiu, hein, ó. Entrei aqui nessa rua. Eu não consegui ver se passou direto. Eu não consegui ver nada. Mas eu acho que sumiu. Aqui não está vendo mais ninguém atrás da gente. Conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu. Ah, cara. Tomara. Bom, galera. A gente despistou. A gente ficou um tempo esperando ali na rua. Parece que realmente o Rui conseguiu. Entrei para dentro do condomínio aí. É. Estou no monte de rua. É. Esperamos um pouco. Agora a gente voltou aqui para a principal. Parece que ele não está. Parece que ele não está. Não vimos ainda aquele carro. Não vimos. Mas é aquilo. A gente acha que não é manhã nossa. Estava seguindo a gente o tempo inteiro. Aquele carro estava seguindo a gente. Comenta aí, gente. O que vocês acham. E agora a gente está indo para casa. Vamos torcer para que ele não esteja esperando a gente lá. Porque ele sabe onde a gente mora, né? E aí? Ainda tem isso, cara. Ainda tem isso. Nem chegar em casa a gente pode chegar tranquilo. Exatamente, gente. Eu estou com medo. Mas a gente vai, tipo, sair com muito cuidado ali na garagem. E eu espero que, sei lá. Eu espero que tudo tenha sido uma grande coincidência, gente. Galera, a gente chegou aqui na garagem. Não tem nada suspeito. A gente até desistiu de ir no mercado hoje. A gente ficou com medo. Vamos deixar para ir no mercado amanhã. Porque a gente quer entrar em casa e ver se está tudo bem com os cachorros. Ver se está tudo bem. Tem um carro vindo ali. Mas é cinza, é cinza. É cinza, ainda bem, cara. Imagina se fosse branco, né? Imagina, cara. Meu Deus. Eu estou com medo. Vamos logo. Vamos nessa. Vamos embora. Vamos, vamos. Vamos embora. Bom, galera. A gente conseguiu. A gente não viu... Fora aquele carro cinza, a gente não viu mais ninguém na varanda. Certo? Cara, não. A gente deu uma olhada aqui. É, a gente veio muito correndo. Assim, olhando muito. Aí não deu para filmar direito. Mas porque a nossa preocupação era chegar em casa e estar tudo bem com os cachorros. E estar tudo bem com eles. Show de bola. E comenta aí, gente. Se vocês acharam mesmo que essa pessoa estava seguindo a gente. Se foi nóia nossa. Se pode ter sido coincidência. Se vocês acham que tem a ver com o mago. Porque a gente está achando que tem a ver com o mago. E... É isso, né? Agora a gente já está um pouco mais tranquilo. Cara, é isso. Cara, dá uma água ali. Dá uma relaxada. Porque foi muito tenso. É, mas agora é sair. Tipo... Sair sempre assim. Olhando o retrovisor. Olhando tudo em volta. Com cuidado. Não sair assim despreocupado, né? Porque... Quanto mais eu tenho que sair cheio de cuidado, cara. Cheio de cuidado. É, porque pode ser coisa do mago sim. E a gente está acreditando que seja coisa do mago sim. Então é isso, gente. Qualquer novidade a gente volta. Tchau.